Música Muito boa tarde pra você, sexta-feira. Boa tarde, Zezinho. Boa tarde, Mariana Tavares. E a partir de agora, a nave vai decolar. Com força total. E é claro, você é nosso convidado, hein? Vamos lá. Música Olha, você que curte uma boa leitura, tá chegando aí o lançamento de um livro chamado O Despertar de Homens Comum, Mariana Tavares. Bacana, né, Zezinho? Forte. Forte demais. E o livro tem um conteúdo maravilhoso, espiritualidade total. Ah, espiritualidade é comigo. Ah, é, Zezinho? Claro. Sabia desse teu lado? Mariana Tavares. Zezinho, jornalista Nelson Lianco, ele veio pro ato por um chamado que ele teve, da floresta. Que bacana isso. Começa daí. Ele é muito famoso. Pra você ter uma ideia, ele foi o editor dos principais livros do Paulo Coelho, que é o nosso maior vendedor de livros. Claro, bicho. A gente foi lá, bateu um papo e o lançamento, gente, foi uma meditação. Olha que legal. Então vamos meditar a partir de agora. Agora. Nós estamos no lançamento do livro de Nelson Lianco, ele que já é um jornalista conceituado. Pra vocês terem uma ideia, ele editou os dois principais livros de Paulo Coelho, os livros bestsellers mundialmente conhecidos. E ele também trabalhou em jornais de grandeza nacional, os principais jornais do Brasil. Nelson, vou pedir pra você falar um pouquinho de tantos trabalhos que você já executou antes da gente entrar sobre o livro. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Vocês também sejam todos bem-vindos. Essa biografia, pra quando eu comecei o meu trabalho pra escrever esse livro que eu estou lançando hoje, O Despertar de Homens Comuns, eu descobri que essa biografia, na verdade, pra eu alcançar a minha verdadeira natureza, eu teria que dissolver essa biografia. É uma coisa impressionante porque a gente trabalha, a gente luta, a gente acha que é essa biografia, essas coisas todas, algumas dessas coisas todas que você citou, que eu fiz. Mas, na verdade, o que importa é aquilo que está dentro. Você tira o ego, você tira o desejo, você tira o medo, você tira o querer da sua vida e você descobre quem é que está ali, quem é que está ali além do ego, quem é esse ser. É exatamente essa busca que eu fiz, eu fiz três viagens seguidas à Índia, pra descobrir que toda essa biografia, na verdade, não valia nada. Quando eu conseguia me concentrar o suficiente pra fazer exatamente isso que eu vou fazer aqui agora, pra vocês verem. Respirar. Concentrar na minha respiração e conseguir caminhar dentro do meu silêncio, alcançar o meu silêncio. Quando você chega nesse silêncio, você sente a sensação de realização, que é muito mais que essa biografia, que certamente a biografia, seja lá de quem for, um dia vai se dissolver. Muito legal. E hoje é o lançamento. Vamos mostrar onde é que as pessoas que se interessaram por esse livro podem adquirir. Bom, tem uma livraria no shopping que eu sei que tem alguns exemplares. E o Acre não é um lugar de muitas livrarias. Aliás, no Brasil, infelizmente, não é um lugar de muitas livrarias. Mas em livrarias de aeroportos. E eu consegui um tanto de livro pra deixar lá o meu querido amigo Dr. Raiz também, que sempre tem algum exemplar lá pra vender. Muito bacana. Parabéns por toda essa jornada. E parabéns e muito obrigada por passar isso pra gente também. Eu que agradeço. Gratidão a você, aos telespectadores do Geração Gazeta. E... Namastê. Namastê. A gente vai conversar com a Siglia Abraão, que eu sempre vejo você em eventos dessa pegada espiritual, sempre buscando se conhecer um pouquinho mais, passando também pra outras pessoas. Já esteve na Índia. O que você achou? Você leu o livro? O que você achou do livro? Ali, achei muito interessante, porque ele faz com que a gente faça uma reflexão e veja que é importante e é possível a gente se conhecer mais, se encontrar mais. Eu vejo assim, o livro tem uns ditaduzinhos interessantes, que a gente tem que ser, não parecer. Então, você viver com a sua verdade, com a sua consciência. E a chave de tudo isso é a gente ter o amor no nosso coração. A chave de tudo isso é a gente ter o amor no nosso coração. A chave de tudo isso é a gente ter o amor no nosso coração. Olha, você que é uma mulher elegante e gosta de joias e garba e elegância, chegou a nova coleção da Romanel, Mariana Tavares. Chegou o Zezinho Kennedy, eu já estava ansiosa porque eu estou sabendo que Ana Hickman voltou para quebrar nessa nova coleção. E a coleção está linda de parar o trânsito. Ai, vamos conferir? Vamos lá. Bem, hoje eu estou aqui na Romanel do Via Verde para te dar um super toque porque acabou de chegar a nova coleção da Ana Hickman. Está lindíssima e olha só quem vai me contar os detalhes dessa coleção. Tudo bem, meu amor? Tudo sim, Zezinho. E aí, como é que está a coleção nova? A coleção nova da Ana Hickman está impecável. Você está usando umas peças lindíssimas, hein? Estou usando sim. Estou usando o bracelete, a chucky que está na moda, o anel perfeito com pedras. Eu estou gostando muito dessa coleção nova, hein? Sim, Zezinho. Essa coleção, ela vem inspirada em nós mulheres, mulheres guerreiras e princesas. Ou seja, guerreira significa o quê? Mulheres ousada e princesa. São mulheres delicadas. Tem peças também muito delicadas para mulheres. Gostei demais. Agora, além dessa coleção, tem outra aqui também na loja, não é isso? Tem sim, da Giovanna Tonelli. Que é? Uma coleção perfeita. Qual o nome da coleção? E o rock. E o rock. E o rock. E o rock. Coleção exclusiva para a Romanel. Eu continuo aqui pela Romanel e é o seguinte, hein? Você quer ganhar uma grana, quer se tornar revendedor ou revendedora, faz o que, meu amor? Vem em uma de nossas lojas, Centro Bosque, Cruzeiro do Sul, traga seus documentos pessoais e já vai estar saindo uma revendedora Romanel. Bacana. Agora sim, gostei dessas peças que você está usando, hein? É isso mesmo. Essas peças são da nova coleção Metamorfose da Ana Hickman. Que é a coleção 2018, né? É isso mesmo. Lançamento no sábado, dia 26, aqui na loja. Agora é o seguinte, esse catálogo. Fala um pouquinho. Olha, esse catálogo aqui é o catálogo 2018. Muita peça, muita novidade na loja. Venha conferir as nossas novidades. Aonde fica as lojas Romanel? Centro, Bosque, Cruzeiro do Sul e Via Verde Shopping. Aparecer o mundo da Romanel só para vocês, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí, tá ligadaço no Geração? Cheio a hora de faturar então, hein? Mas é rapidinho, não sai daí não, a gente já volta. Legenda Adriana Zanotto